Mano, foda hein? Tava todo animado, tava trabalhando, ia ganhar um dinheirinho, promoção mais cinco reais. Aí vai e me zoa, me zoa o cabo do acelerador da motinha. Ah, fazer o que? Deixei na oficina lá, amanhã eu vou na General Zório comprar o cabinho da motinha, do acelerador, mas eu já vi que a partida de pedal já tá dando uns arranhados estranhos, mas até então, até então, o motor foi aberto semana passada, retrasada, tá na garantia, talvez o cara só cobre a peça. E se fosse no monociclo elétrico, eu não ia trabalhar na chuva, né? Porque eu não gosto. Não é tão bom assim andar no monociclo na chuva. Mas paciência, abraço, mano. Sempre tem um lado bom, o lado bom é que eu vou lá ficar com a minha filha, passar um pouquinho com ela lá, brincar com ela, né? Eu vou abrir em uma live, né? Lá no Facebook, mas eu vou ficar com a minha filha lá, comprar uma pizza. Ela tem três aninhos, ela não come nada, só chupa lá a pizza. Então é isso aí, pessoal. Um abraço.